Fala galera, tá começando mais um vlog aqui no canal e hoje é um sábado, eu vou me arrumar agora que eu tenho que ir pra loja Eu não costumo ir sábado, mas tá apertando muito lá no movimento, então eu vou pra dar uma mão pras meninas E é isso, vou me arrumar rapidinho aqui pra poder ir pra lá Galera, vou me arrumar aqui super rapidinho, porque já são oito e pouca, oito e meia E a loja abre às nove, eu não abro a loja, as meninas sempre abrem, né, mesmo porque eu não fico lá todos os dias Semana mesmo, eu fiquei três dias fora, porque eu tava resolvendo umas coisas da confecção da nossa marca própria, né Então eu não abro, elas abrem, elas fazem tudo, mas eu quero chegar na hora, gente Vai cuidar tempo? Não sei Então deixa eu agilizar aqui o processo Tchau 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 Ó gente, já me maquiei, fiz uma make bem básica, nem tava com muita paciência Nem passei blush, essas coisas, porque a gente fica de máscara, né, então nem adianta passar mesmo Fiz mais ou menos só pra não ficar com aquela cara de... acabei de acordar Vou mostrar meu look pra vocês e tem uma coisa que vocês sempre me perguntam que é Joyce, você só usa roupa da sua loja? E a resposta é sim, gente, com certeza É, eu acho que a gente tem que ser a maior propaganda da nossa empresa, sabe? E se não for eu pra fazer propaganda da minha empresa, quem vai fazer, sabe? Vou ficar dependendo de outras pessoas? Então principalmente em um dia que eu vou trabalhar na loja, né, que é algo que eu não faço inclusive há muito tempo Que agora que eu tô fazendo de vez em quando e que tem sido muito bacana É, nesses dias que eu gosto mesmo de estar com peças da loja Porque, gente, sempre vende a roupa que eu tô usando É impressionante Às vezes a pessoa viu no cabide, não deu nada pela roupa Aí viu em alguém usando e fala Nossa, como ficou bonito E acaba vendendo Ontem mesmo eu cheguei rapidinho na loja com essa blusa aqui, ó Que é uma blusa da nossa marca própria E eu pulei na loja, entrei rapidinho e já vendeu uma Porque a pessoa viu em mim e achou bonito Então, gente, é isso Se eu tenho a oportunidade de fazer propaganda pro meu produto Vocês acham que eu não vou fazer, gente? É, não sou boba nem nada Ó, e pra mostrar pra vocês, né, o meu lookinho Calça wide leg Já mostrei essa calça outras vezes aqui pra vocês Eu mesma cortei a barra Geralmente eu uso com salto Porque eu acho que fica bem chique, alonga, né Principalmente a gente que é baixinha Mas como hoje eu realmente vou ficar em pé trabalhando Então não vai rolar Coloquei um tenizinho Que eu também acho que fica super estiloso E na parte de cima a blusinha que eu falei com vocês, gente Que é da nossa marca própria É uma camisa cropped Coisa mais linda da vida, tá? Tem disponível... Tem disponível na tacada, inclusive As duas peças É... Tem disponível no preto e no branco Compus aqui com uma bolsinha Uma bolsinha verde Só pra dar um toquezinho de cor Gostaram, gente? Então deixa eu ir Se eu não vou atrasar Deixa eu só pegar aqui Nossa, a gente tá cheio de tranqueira Aqui no fundo Pegar uma mascrinha, né, gente? Ah, dá até pra eu usar essa aqui, ó Uma amarelinha hoje Já que o meu look tá branco e jeans Essa aqui é ótima de tricô Mas é um tricô reforçado Não é aquelas que ficam caindo da cara, sabe? Beleza, galera Deixe-me ir Coloquei aí vocês no negocinho do... Vocês, né? Coloquei o celular aí no negocinho do GPS Pra eu poder ir dirigindo E conversando com vocês Gente, meu carro tá tão imundo Que assim, já ouviu casa de ferreiro Espírito é de pau? Então, pois é Porque meu pai, ele mexe Ele trabalha com esses serviços de carro Sabe? Lava jato, ducha É esse tipo de coisa E o meu carro vive imundo Vive imundo Inclusive, faz até mal, né? Assim, pra pintura do carro Então eu preciso criar vergonha nessa cara Porque ele vive imundo Gente, eu tava falando com vocês Sobre a coisa de usar As peças da loja e tudo mais Pra fazer propaganda Eu tô tão marqueteira ultimamente Que até os acessórios Eu uso os acessórios Que ainda tem disponível na loja Por exemplo, a gente vende Essas chockers aqui de pedras na loja, sabe? E eu tenho praticamente todas elas E aí, como eu sei que todas acabaram Só tem esse modelo aqui agora Eu tô indo pra loja trabalhar com qual? Com a que eu sei que ainda tem estoque A gente tem que usar as estratégias Que a gente tem na mão, né, gente? Então, eu não sou boba Vou usar mesmo E deixa eu contar uma coisa legal pra vocês Durante muito tempo Mais de um ano Eu deixei a loja física Muito de lado, gente Muito de lado Porque eu tava 100% focada no online, né? Que é o momento mesmo É o futuro, o online e tudo mais Só que eu deixei muito de lado Muito de lado E eu esqueci o tanto que uma loja física Também pode ser boa Também pode ter resultados muito legais, sabe? Eu foquei tanto no online Que eu esqueci da minha loja física E, assim, eu ficava uma semana sem pisar lá E, né, estando aqui em São João Porque eu ficava só no escritório, na minha casa Trabalhando dessa forma, né? E eu ficava mais de uma semana sem ir na loja, gente Assim, super negligenciei mesmo E agora que a gente tá na loja nova Eu tô muito feliz Porque eu voltei a ter esse cuidado com a minha loja E posso falar uma coisa pra vocês, gente? Eu fico até assustada Mas as vendas triplicaram Triplicaram as vendas na loja física Uma coisa muito louca É claro que, assim, a mudança do espaço ajuda, né, gente? Porque agora a loja chama muito mais atenção De quem tá passando na rua Valoriza os produtos Então quem entra lá A maioria das pessoas que entra, compra Porque a forma como tá organizada a loja Valoriza tantos produtos Que faz, desperta uma coisa no cliente Uma coisa de, uma vontade De querer consumir aquele produto Quando ele vai pro provador O provador tem uma iluminação tão bacana E tão pensada Pra fazer a cliente gostar do que vê no espelho, sabe? Que o cliente acaba comprando, gente Então, assim, as vendas triplicaram Tô muito feliz Não só por conta da loja Mas pelo fato de eu estar lá Então eu tá acompanhando de perto Eu tá vendo o que que tá precisando na loja Eu organizando a loja, sabe, gente? Porque tem coisas que é a mão do dono mesmo, sabe? A forma como organiza isso, como organiza aquilo Então faz a diferença Agora eu tô dando treinamento pras meninas também Então essa semana eu fiz já um treinamento Um treinamento básico, assim, só falando um pouco de como funciona a Mabeli Dos conceitos, dos nossos valores Porque elas entraram em um período que eu tava, assim, na obra loucura total E eu não consegui fazer um treinamento adequado com elas Então eu tô aproveitando esse momento pra fazer E aí, agora eu vou fazer vários dias de treinamento, tá? A loja abre às nove Então o treinamento a gente começa às oito E vamos ficar vários dias Eu tô bolando treinamento, inclusive, gente, sobre moda Então, assim, sobre todos os tipos de calça Todos os tipos de blusa Sobre tecidos Sobre qual que encole, qual que não encole Qual que tem um toque desse jeito, toque de outro jeito Pra elas poderem ajudar o cliente Inclusive eu vou até elaborar uns treinamentos mais aprofundados, né? Pra isso eu tô estudando, né, gente? Porque eu não sou formada em moda Então eu tô estudando bastante sobre moda Pra eu poder ensinar pra elas Sobre cores Gente, sobre tudo Eu vou dar esse treinamento bem bacana, sabe? Vai demorar até eu conseguir finalizar tudo isso E até falando pra quem é minha aluna lá do curso Eu vou disponibilizar todo esse material, tá, gente? E aí, né, gente? Como eu tava falando com vocês Que eu fiquei, assim, surpreendida, né? Contanto que as vendas aumentaram e tudo mais Justamente por conta dessas mudanças que a gente tá fazendo E pelo fato de eu estar mais presente E além disso, aonde era a nossa antiga loja A gente tá fazendo um bazar, sabe? A gente colocou várias peças Que é grade quebrada Peças que tem algumas que já são de coleções passadas E, gente, eu não fiz nenhuma divulgação Nenhuma Não postei, nem postei no Instagram Simplesmente a gente colocou os inscritos lá na porta Super bazar E vocês não têm noção do movimento que tá dando Gente, tá dando um movimento Que tá, sério, eu fiquei surpresa Falei, gente, como assim? Eu não fiz divulgação nenhuma E simplesmente todo dia tá sendo muito bom E as duas Agora, gente, meio que eu tô com duas lojas no momento, né? Aqui em São João E as duas estão vendendo super bem Todos os dias Então, eu tô muito feliz, sabe? De ver isso acontecendo, né? De voltar a dar esse cuidado pra minha loja E é isso E agora, né? Tentar realmente Dividir minhas atenções Porque aí eu não posso também focar na loja, gente Esquecer do site, né? De jeito nenhum Meu Deus do céu Mesmo porque Hoje o site representa É a maior parte do nosso faturamento E então não posso esquecer dele também Mas é difícil, né? Focar em duas coisas, gente Muito difícil Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês Eu não sei se alguma de vocês já vê aqui em São João del Rey E assim Quem já veio sabe o tanto que essa cidade é linda Eu acabei de estacionar meu carro E eu vou andando até a loja Filmando pra vocês verem Que cidade maravilhosa E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Vim pegar algumas peças aqui que estavam aqui no estoque do site, mas que eu vou levar pra loja. Ai, gente, aqui tá um caos. Essa semana, graças a Deus, eles vão vir instalar os nossos móveis, ó. Então os móveis daqui do meu quarto... Ai, meu ar-condicionado chegou também. Então essa semana vai instalar. E, gente, a minha câmera tá aqui, ó. Eu comprei essa câmera, até mostrei no canal, né? Que eu comprei. É uma câmera ótima. Mas eu não adaptei a usar ela pra gravar, gente. Eu comprei o kit completo, ó, com microfone, com tudo. Eu acho que ela é muito grande pra gravar vlog, sabe? Ela é pesada, fica... Não fica prático, sabe? Então não sei o que eu faço. Se eu vendo ela e compro uma própria pra vlog. Não sei, gente. Por enquanto tá aqui. Até eu decidir. Usei uma vez, vocês acreditam? Olha que dó. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, gente. Tudo que chega, as meninas conferem peça por peça. A gente, assim, intensificou muito o nosso controle de qualidade, digamos, né? E aí tudo que elas veem que tá de anormal, assim... Por exemplo, isso aqui tudo nem é mancha, é sujo. Mas elas sinalizam com uma fitinha. E depois a gente tenta limpar, sabe? Se não tentar, a gente devolve pra fábrica, ó. Aqui são coisas minúsculas, sabe, gente? Eu nem sei como é que elas conseguem achar isso na roupa. Mas, ó. Aqui, tá vendo? Uma coisinha minúscula. Aqui também. Mas eu acho que é tudo sujinho, sabe? Nem é mancha, é sujo. E a gente tenta solucionar aqui mesmo. Se não der, aí a gente devolve pra fábrica. Esse cantinho aqui, eu já contei pra vocês. Porque aqui vai ficar a máquina de costura e tudo mais. Mas, por enquanto, né, gente? Tá aqui com a zona. Então tem um monte de caixa. Chegou aqui, ó. Um bilhetinho que a gente mandou fazer. Pra ir nas encomendas. Então esses aqui são eles. E segunda-feira tá chegando um monte de caixa. Eu nem sei onde que eu vou colocar. Porque são muitas mesmo. Isso aqui, ó. É lustre lá da sala principal. Que a gente tem que colocar. E tá cheio de coisa, gente. Pendente aqui ainda. Ó, gente. Uma coisa que eu comprei. São essas bandejas, ó. Pra poder separar pedido. Eu vou ter que comprar umas maiores. Porque essa aqui, gente. Pra pedido de atacado. Sai pequeno, né? De varejo dá. Mas de atacado, não. Ó, aqui tem um monte de cinto, no caso. Mas a gente comprou pra isso, ó. Vai ficar num armário que vai ter ali. Que vai ter computador. Vai ter tudo certinho. E expediente encerrado. E, gente. O sábado tem sido realmente uma loucura. Ainda bem que eu vim ajudar as meninas. Porque senão elas não iam dar conta. Vou precisar de achar mais gente pra ajudar. Eu acho que hoje precisava ter duas pessoas a mais aqui. Porque realmente foi bem apertado. Principalmente porque a gente fica indo lá em cima. Confira se tem no estoque. Que às vezes a gente tira do site pra poder vender na loja. Sabe? Quando aqui acabou e a cliente quer. A gente olha se tem em estoque primeiro, né? No site. Se tiver e não tiver reservado pra ninguém, né? A gente vem e traz aqui pra loja. Então isso acaba consumindo muito tempo. Então foi bem apertado. Ainda bem que eu vim ajudar elas aqui. Agora a gente já fechou a loja. São duas horas da tarde. Mas ainda estamos aqui porque o amor da minha vida. A gente tá tentando arrumar um bendito de um problema que tá dando aqui nas nossas antenas antifurto. Elas tão meio desconfiguradas. Não sei, gente. Eu acho que não é desconfigurada. Ela tá dando interferência com a iluminação. Então tá um caos, sabe? Ela fica pitando fora da hora. Cada hora é uma coisa. O que você quer que eu faça? Vai passando. Não adianta. Pega de todo jeito. Mais longe. Parece que só tá passando quando veio pertinho. Agora eu não fiz nada. Você tá perto. Foi dando interferência com a iluminação. Não era curtida? Não. É a iluminação. Eu pensei que era curtida, mas não é não. Pega de todo jeito. Passa agora. Passa. 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 Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Essa gaveta aqui, ó. Tá cheia de expositor que eu comprei. Olha que lindos. Maravilhosos. De acessórios. Só que eu acabei depois encontrando o badge. Eu achei que o badge ia combinar mais que o cinza. Então tá tudo aqui. Não sei o que eu faço. Se eu coloco pra vender. Ó. Tem de anel. Esse aqui de pulseira. Tem esse outro de pulseira aqui. Mas que eu ainda não tô usando. Ai, é bem lindo. Mas ainda tá aqui guardado. Eu fiquei de mostrar esse armário aqui pra vocês, ó. Como eu falei, ele abre com toque, né gente? Então fica assim. Aí toca. Ele abre. Aqui a gente coloca os nossos jeans. Ó. Mas tá bem mal arrumado ainda, sabe? Eu ainda tenho que achar um tempinho pra vir aqui dar uma organizada. E aqui que eu falei com vocês que chegou o meu ar-condicionado. Finalmente. Então lá na minha sala agora. Vou ter como ficar lá dentro, né gente? Porque antes tava um calor. Que Deus me livre. Será que eu tô fazendo um tour pelas bagunças? Eu não vou mostrar muito aqui. Porque ainda teremos vídeo, né? Quando ficar pronto. Aqui, gente, é a cozinha. E tem um monte de caixa aqui, ó. De coisa que tem que montar. Isso aqui é um armário. Aqueles armários tipo esse caninho de metal. Que é cheio de portinha. Pra as meninas poderem guardar as bolsas delas. Os pertences delas, né? Ali também tem um lustre que eu comprei. Porque aqui, ó. Vai dois lustres que, né? Tá ficando tudo atrasado. Mas aqui em breve tá pronto. Eu mostro pra vocês. Gente, aqui, ó. É onde era a loja antiga. E a gente fez. Ficou horrível, eu sei. Mas a ideia era ficar bem chamativo. E deu certo, ó. Tá bombando, gente. Preciso de ver. Tá até engraçado. E agora vamos embora. Fazer um churrasquinho. Cheguei em casa agora. Tô bem cansada. Mas vou tomar um banho. Porque daqui a pouco eu vou lá pro sítio da minha família. Que eu e o Tiago vai fazer um churrasco lá. A gente adora, gente. Chegar no final de semana. Fazer uma carninha com uma cervejinha. Tá ótimo, sabe? Precisa de mais nada. Então a gente já já vai comprar, né? As carnes. E depois a gente vai pra lá. Com esse dia lindo que tá um céu azul maravilhoso. Então a gente vai pra lá. Deixa eu correr. Ah, deixa eu falar uma coisa com vocês. Lembra que eu falei que eu ia com a blusinha da Mabelle. Com os acessórios. Tudo pra meio que fazer uma publicidade. Vendi, tá, gente? Vendi várias blusinhas dessa minha, ó. Isso é sucesso, viu? Sempre dá certo. É impressionante. Ó, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. O que a gente comprou pro churrasco. Pão de alho. Esse aqui é uma delícia. Que é um pão de alho gourmet. De camarão, gente. É muito, muito gostoso. A gente comprou também esse medalhão aqui. Com queijo. Olha só pra isso. Que delícia. E... Essa carne aqui. Que sempre a gente... Já ficou assim. Já virou parte do nosso churrasco. Que é uma alcatra com queijo. Com um pedacinho de queijo. É muito bom, gente. E eu encerro esse vlog num lugar que eu amo demais. Que é na Roça, gente. Fala com vocês que eu gosto de uma roça. Gosto aqui, ó. É o sítio da minha família. Eu cresci nesse lugar, gente. Nossa, sério. Dá até nostalgia. Vira aqui, é muito gostoso. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.